Não, meu amor! Isso não, meu amor! Não, meu amor! Meu amor! Meu amor! Eu sou preso! Tá me caindo! Tá com o meu hoje de carro, eu fiz isso aí, você vai ajudar! Amor, me ajuda! Tu tava onde, tu? Tu tava onde? Tu tava onde? Tu tava onde, tu? Tu tava onde? Tu tava onde? Tem gente que após ver uma traição, age de forma calma, paciente e até vê e finge que não viu. Mas tem outros que após ver sua esposa com outro, faz coisas inacreditáveis. Tu tava onde, tu? Tu tava onde? Tu tava onde? Tu tava onde, tu? Após esse homem pegar sua esposa no flagra junto com outro homem, tentou resolver da pior forma. Ele após pegar a esposa traindo, decidiu perder sua razão. Resolveu correr atrás da mulher para tentar dar uma lição. Veja como tudo aconteceu. Não, meu amor! Isso não, meu amor! Não, meu amor! Meu amor, não! Meu amor, não chega a me... Meu amor! Meu amor! Meu amor! Não, sou preso! Não, sou preso! Tá me caindo! Tava com o meu hoje de carro, Meu amor, eu fui lá no... Meu amor, eu fui lá no... Meu amor, eu fui lá no... O que eu fiz o certo de ir atrás da sua mulher e não do amante? Transcrição e Legendas Pedro Negri